Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Novo joguinho com o iMaster Hoje a gente vai tomar um pé no jardim Sabe por que o progresso não tá com o atapivô e perdi o progresso todo? E agora? O teu normal, o progresso é o Facebook? Não 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 sei o que é a minha vida Vem bem vindo amigo Pode no botão construir pra começar Madeirinho de matéria Bora lá pessoal A casinha é embora pra comprar Uau Cada item que você construir Concede uma estrela Qual é a diversidade pra obter a vossa vida? Beleza Agora vamos escolher uma foto né Porque na falta de raposa Vamos escolher uma foto Assim parece com o nosso canal Os raposa Vamos escolher mais Vamos escolher uma outra Vamos escolher esse aqui Porque é verde igual eu Que é o Sonic Brasil Vamos votar Sonic Sonic Brasil Vamos escolher esse aqui Bora lá hein Escolher Salvar Vou ser só 100 moedas Desce pra baixo pra ganhar mais moedas Use o Kassaniki Pra ganhar moedas E atacar e invadir outras vilas Ih Outros gios Meu Vamos ver hein 10 mil moedas Vou tentar mil moedas Vou tentar mil moedas Beleza Beleza Apeca em vídeo de outros jogadores Pra ganhar moedas Assim é isso Vai eu já de novo Escuta o poderjão Legal Seu engenho Seu engenho Só essa vez Que surpresa hein Não tiver essa opção Vai cagar de novo Vai cagar Não Que Hum As pessoas que estão com 4 reais Elas estão conectadas ao Facebook Eu é a moedinha Eu não quero conectar ao Facebook Invada a vilão do Kuei Master E roube as moedas dele Esse é o Kuei Master Vamos invadi-lo Ah é por isso que esse jogo foi feito pessoal Agora eu entendi Ó 58 É Vamos fazer isso aqui Ah 100 mil moedas 2,90 Vamos ver Perfeito Mas Pelo menos Vemos muito dinheiro Mano A gente tá com muito dinheiro Vamos poder formar muito Nossa casa Ai 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 Gente Ah quase Tudo bem Sucesso Suas recompensas 50 Jus Liários Uhul Um milhão Um milhão de moedas Jogam seus amigos E sabem o que você pode Que legal pessoal Então vai para o aporte iniciante Não vai para depois Agora não Não vai para depois Vou comer esse vídeo não Porque eu nunca tô vendido Vou arrumar muito Nossa fila na frente Eu já deixava a conta Para a próxima fila A gente vai um caixão Nesse Do 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 Meu, a fila está muito linda. Beleza, agora não tem mais nada de dinheiro. Então, muito com jeito. Bora lá, vamos já a roleta. Vamos ver o que vai cair. Olha, jiu o automático desbloqueado. Apeçando o botão para ativar. Ah, preciso usar mais a mão. Que coisa legal. Vou parar. Será que vai? Olha a coimasta. Eu vou ganhar muito dinheiro. Vamos ver isso aqui. Ah, que bizarro. Primeiro, 100 moedas. 100 moedas. 100. Tem muito de coinha, vamos ver. Só um monte de coinha, não vou parar. Vamos ver quanto que vai ganhar. Vamos ver. Moedas. 8 mil. 2 mil. Vai reformar a nossa vila? Não tem dinheiro agora. Vai reformar. Última reforma. Não tem mais. O que eu acho que é legal. Tá quase completando a nossa vila, hein? Eu vou já desviar o seu medo. Agora, eu tenho sorte para conseguir reformar muito a nossa vila. Vou armar bastante a nossa vila. Parece que não consegui. Ah, eu tô aqui. Que legal. Vamos fazer o Toy. Ai, que coisa. Segundo tamanho, moedas. O que houve esse? A coisão de bichinhos cedos, porque é na vila 4. Ah, então vou ter que jogar. Então vou ter que jogar. Vou ter que jogar muito. Vamos ver a reforma que eu vou te fazer. Ah, um arco. Agora vai, hein? Agora você vai. Olha que lindo. Não é aí que eu te consegui, mano. Já deu o seu jogo de automático. Não me meti muito com ele. Ai, meu Deus. Eu quero... Eu quero desce disso. Eu consegui continuar girando. Tomar. Tomar se deixe de completar a minha vila, hein? Por favor. Tomar se é isso, né? Enfim. Cinco moedinhas. Eu quero reforma de... Mas agora... Não sei o que, então me dá para a gente conseguir. Conseguimos atacar. Deu 150 moedas. Dá para... Dá. Vamos reformar um barco. Meu, como que tá chique, hein? Tá muito lindo. A gente já tá com quase terminado esse meu avião. Só que... Só que é uma pura azar. Não venha o avião de Gil. Tomar que venha, né? Porque, pelo amor de Deus, você precisa estar hoje em dia e a gente saia o vídeo. Mano, eu não quero isso. Ah, sem moedas, tudo isso teve azar. Tomar, por favor. Por favor. Meu Deus, já bate o máximo de escudos que eu tenho. Ah, com sorte. Obrigado, Coimaster. Então, bora lá. Ih, tem moedas. Senão o ponte vai ter que girar. Ah, graças a Deus, conseguimos Gil. Obrigado, Coimaster. Senão eu não ia conseguir continuar o vídeo. Ataque. A gente tá precisando de mais Gil ainda. Então, é de novo. Tomar que eu dominei aqui. Coimaster, me dá sorte. Coimaster, me dá meus Gil. Não precisa, gente. O que vai formar alguma coisa? Tem. Meu, tá lindo demais. Tomando uma pancada. O que é isso? Desenvolve o macho. O que é? Ah, é pra jarboleta. Ah, também não foi jarboleta. Por favor. Por favor. Eu quero que eu tenha muito que vir a Gil. Só quero que eu tenha mais que me salva. Por favor. Por mais que eu tenha que por favor, é sério. Ah. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus, Gil. Se não der, eu vou ensinar meu vídeo. Ai, meu Deus, Gil. Já tá quase acabando. Ui. Burro, burro. Ai, burro, não. Eu tô meio susto agora. Tomar, um desgilo, por favor. Tomar, é sério. É sério. Meu desgilo. Quero mais dez. Não deu. Não convenceu esse. Ih. Eu vou de uma verdade. Ficou compradinho. Comenta no Facebook. Olha, fazer amigos. Eu adivinha cinco mil moedas. Eu tenho. Cinco mil moedas, cinquenta gilos. Na verdade, vou convidar um outro amigo meu. O que tem pra informar aqui? Só um papo. Ih. O jogo acabou. É, pessoal. A gente tá sem nada de jogo agora. Uma peninha. É, pessoal. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like pra ativar o sininho. Pra não perder nenhum nos vídeos. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.